Nesse vídeo daqui eu vou apresentar para você uma ferramenta que vai te ajudar demais nas suas vendas, vai fazer você dobrar até triplicar as suas vendas pelo WhatsApp, pelo Instagram principalmente. Você vai conseguir automatizar todo o processo de mensagens, de chatbot pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp e todas as suas redes sociais aí serão automatizadas com essa ferramenta. Se você quer algo para facilitar a sua vida, para você vender muito mais na internet, assista esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem? Eu sou Wesley Pereira, empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet desde 2014 e estou aqui sempre mostrando para você o melhor caminho para você trilhar e ter resultados na internet. E se você quer aumentar as suas vendas, independente se você tem um e-commerce, se você usa o seu Instagram ou o seu WhatsApp para vender qualquer coisa, cara, você precisa ter algo para automatizar isso aí, para ficar mais fácil, para você não ficar escravo de ficar respondendo todo mundo individualmente, correto? Então dá uma olhada nessa ferramenta. Vamos para a tela do meu computador lá em casa que eu vou mostrar para você agora. Bom galera, vamos direto ao ponto. Agora você está vendo a tela do meu computador e nós já estamos aqui no site que eu quero mostrar para você essa ferramenta incrível, que é o site como. QOMMO.com.br Eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Gente, o que é a como? É um CRM. Anteriormente aí chamava CRM, amo CRM. Mas o que é um CRM, Wesley? Eu deixei até marcado aqui para vocês o que é um CRM. CRM é a sigla para Customer Relationship Management. Eu não sei falar inglês, cara. Mas o que significa isso, tá? Que pode ser traducido como gestão do relacionamento com o cliente. Representa um software, um programa, né? Desenvolvido para tornar o relacionamento entre uma empresa e sua base de clientes mais eficientes. Então é praticamente um robô. É um robozinho. Vamos colocar assim para ficar fácil aqui para você entender. É um robozinho que vai automatizar a questão de mensagens do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu Facebook. Cara, é incrível. Eu vou mostrar para você aqui quantas oportunidades, quantas facilidades a como ela apresenta para você, tá? Então, como diz aqui, ó. Em resumo, se trata de uma base de dados com todas as informações necessárias para analisar os clientes de uma empresa. Assim, vários profissionais de diferentes áreas podem atuar simultaneamente para construir estratégias que ajudem a aproximar consumidores de uma companhia. Mas além do relacionamento com o cliente, um CRM é utilizado também para otimizar a rotina de trabalho dentro de uma empresa. Com a centralização das informações e dados dos consumidores. A organização como um todo ganha uma produtividade e eficiência. O que significa isso? Por exemplo, vamos dizer que você trabalha com relacionamento aí com o seu WhatsApp, com o pessoal que manda mensagem no seu Instagram. Tem uma página no Facebook que a galera manda mensagem. E, meu, toda vez que você vai responder alguém, você tem que ficar abrindo o Facebook, você tem que abrir o WhatsApp, você tem que abrir o Instagram para responder. Com a como você não precisa fazer isso, tá? Por quê? Porque você pode integrar tudo aqui dentro e todas as mensagens que o pessoal mandar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, em outras mídias, elas vão centralizar aqui dentro desta ferramenta. E você pode responder tudo aqui ou programar um robô para responder para você. Olha que legal. Mas vamos lá, vamos mostrar. Gente, lembrando, você pode fazer um teste grátis aqui de 14 dias, tá? Então, você pode fuçar à vontade por 14 dias. E depois, se você quiser continuar, você tem aí os planos aqui, né? Tem os preços aqui. Você pode dar uma olhada. Não é caro, gente. Cara, é... Putz, por tudo que ele oferece, é muito barato, tá bom? Dá uma olhada aqui nos planos depois. É só você vir em preço, tá bom? Bom, mas eu vou entrar aqui na conta, tá? Ó, Wesley Pereira. Deixa eu entrar aqui. Eu tenho aqui a minha conta. O painel dele é muito bonito, tá bom? Então, olha que bacana o painel dele. E você pode mudar totalmente esse painel, mudar o fundo aqui. E aqui tem muitas informações, né? Então, você pode editar. Você vem em configurações aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser deixar uma praia, uma montanhas com mar no fundo, ó. Eu clico aqui, né? E aí, eu salvo, ó. Que já vai mudar aqui, viu? Mudou aqui, ó. Olha lá. Ficou atrás, ficou uma montanha. Mas isso aqui é mais pra, né? Isso aqui não é o importante. O importante é o que a gente vai mostrar aqui pra você agora. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em configurações, tá bom? E aqui em integrações, ó. Já tá até aqui já. E aqui em integrações, gente. Já tem tudo que você pode fazer com a como. Então, ó. Você pode integrar o seu WhatsApp. Você pode integrar o Google Business, tá? Então, por exemplo. Sabe aquela loja aqui? Vou dizer, você tem uma loja. E ela tá lá no Google. A loja. E a galera deixa comentário embaixo. Você também pode integrar aqui, tá bom? Muita gente que tá assistindo aqui. Não é pra isso. Não vai usar muito essa parte aqui. Mas o WhatsApp, com certeza. Aqui, o Facebook, com certeza. O Instagram, com certeza. O Telegram. Aqui no Brasil é usado bastante também. Mas não tanto, né? Mas você pode integrar o Telegram. Você pode integrar o Skype, o Webchat, o Viber. Cara, é muita coisa que você pode fazer aqui com a como, tá? Mas tem muita coisa, cara. Tem sistema de integração de pagamento. Tem que mexer mesmo, tá? Tem que fuçar, meio chimp. Tem tudo aqui. Mas vamos com o que eu falo o vídeo, que é sobre o Instagram. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no Instagram. O meu eu já instalei, tá? E você vai integrar o seu Instagram na como, tá? Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa. Eu não vou ensinar passo a passo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas assim, existem vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo da própria como, ensinando como que você faz isso. Mas, ó. Rapidamente, você tem que mudar seu Instagram pra uma conta comercial. Então, se o seu Instagram é usuário aí pessoal, você tem que mudar pra comercial. Depois que você mudar pra comercial, você vai entrar lá no próprio Instagram e vai integrar o seu Instagram numa página do Facebook, tá? Então, você tem que integrar o seu Instagram numa página do Facebook. Depois que você fizer isso, você vem aqui, ó, e já integra tudo certinho o seu Instagram. Depois que você fizer essa parte aqui, ó, de integração do seu Instagram, o que que você vai fazer, galera? Olha só que interessante. Aqui no bate-papo, ó, já vai mostrar as pessoas, ó, olha que legal, que estão mandando mensagem pra mim lá no Instagram, tá vendo? Então, eu instalei ontem, hoje já tá mostrando aqui a mensagem da galera e tá mandando mensagem aqui, ó, até peguei da minha esposa aqui pra fazer um teste, ó. Ela mandou um oi, eu mandei um oi e apareceu aqui, tá vendo? Olha que legal, muito bacana, né? Agora, como que você vai fazer pra criar um boot, um robozinho? Você vai vir aqui em leads, tá? Então, você vem aqui em leads, tá bom? E aqui em leads, gente, você vai clicar aqui, ó, automatize. Então, você clica aqui em automatize e aqui em automatize, você vai perceber aonde que ele vai automatizar a questão das suas mensagens, deixar automáticos suas mensagens. Então, ó, aqui tem o meu número, né, do WhatsApp, aqui tem o Instagram e uma página de engajamento. Então, todas as pessoas que mandarem mensagem na minha página do Facebook, no meu WhatsApp, que tá integrado aqui também, no meu Instagram, vão receber essas mensagens aqui, tá bom? De automáticas. E você vai vir aqui, ó, adicionar um gatilho, tá bom? Então, clica aqui em adicionar um gatilho. Depois que você clicar em adicionar um gatilho, você vai clicar aqui, ó, gente, robô de vendas, tá? Então, clica aqui em robô de vendas. Você também pode adicionar uma tarefa, enviar um webbook, que eu, sinceramente, nem sei o que significa isso, mudar a etapa do lead, alterar o usuário do lead. Mas a questão nossa é robô de vendas. Então, você vai clicar aqui em robô de vendas e aí você pode adicionar uma condição, né? O que é uma condição? São tags, vendas, fontes... Se você quiser, você não precisa mexer nisso aqui. Quando que você vai criar essa etapa, né? Então, ó, você pode colocar aqui o tempo exato e deixar imediatamente. Então, o que que significa? Quando a pessoa mandar uma mensagem, ela já vai receber imediatamente o robôzinho lá respondendo ela. Ou você pode mudar de imediatamente pra após 5 minutos, após 10 minutos, após 1 dia, ou selecionar um intervalo. Então, a gente vai deixar, obviamente, imediatamente, né? A pessoa mandou uma mensagem, ela, opa, em que posso ajudar, entendeu? Ativo sempre. Então, o que que significa sempre? É, você pode deixar, por exemplo, colocar aqui, ó, e você só vai responder em horário comercial. Ah, não. Eu quero responder. O cara mandou uma mensagem pra mim de madrugada e ele vai receber a mensagem do robôzinho. Então, deixa sempre também, né? Deixa sempre aqui. Beleza. Nenhum robô selecionado. Criar um robô. Então, ó, a gente vai clicar aqui em criar um robô. Tá bom? A gente pode mudar o nominho do robô aqui, ó. Tá, Sales Boot. Vamos mudar aqui, ó, pra robô do Instagram, né? Vamos colocar aqui, ó, robôzinho do Instagram, só pra gente não se perder e você ficar aqui certinho. Robô do Instagram. E aí, a gente pode iniciar o robô. O que que a gente pode mandar aqui? Enviar uma mensagem? Enviar uma mensagem interna? O que que seria enviar uma mensagem interna? Um exemplo, porque a sua empresa é grande. Tem vários funcionários respondendo ao pessoal, né? Então, você trabalha muito com o WhatsApp. E, cara, vem centenas de mensagens por dia. Então, você pode mandar uma mensagem interna pra que uma pessoa responda a ela, entendeu? Mas, eu acredito que pra quem tá começando, a questão aqui maior é enviar uma mensagem, né? Então, enviar uma mensagem. A gente pode inserir aqui, ó, a mensagem do robô, gente. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Opa, em que posso ajudar? Por exemplo, tá? Opa, em que posso ajudar? E aí, a gente pode colocar um botão de ação. Por exemplo, a pessoa clica aqui, ela pode escolher em algumas etapas, tá? Por exemplo, ó. Em que posso ajudar? Ajuda sobre marketing digital, tá vendo? Aí, você pode colocar aqui, ó. Outro botão de ação, por exemplo. A gente pode colocar aqui, sobre o curso, ó. Curso FNO. Um exemplo, tá? A pessoa veio conversar comigo porque ela quer saber mais sobre o curso FNO. Sobre tráfego pago, ó. Ou sobre tráfego orgânico. Não coube aqui. Tem que ser menor, né? Tráfego, ó, orgânico. Beleza, fechou. Aí, o que a gente faz, gente? Sobre marketing digital, a gente pode colocar um próximo passo. Qual é esse próximo passo? Olha que interessante, galera. A gente pode deixar uma mensagem aqui, ó. E deixar pra pessoa um botão de URL. Então, o que é um botão de URL? A gente pode mandar essa pessoa pra um vídeo, por exemplo. Ou ela pode mandar ela pra um link de afiliado. Entendeu o ponto? Então, por exemplo, sobre marketing digital. Veja esse vídeo agora mesmo. Ó, deixa um dois pontos aqui que é melhor, né? E vou deixar aqui o link de um vídeo meu, por exemplo, ó. Deixa eu entrar numa nova guia aqui. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Deixa eu escrever aqui, ó. O que é um afiliado? Afiliado Wesley Pereira. Pra ele pegar um vídeo meu aqui, ó. Não é nenhum desses que eu quero colocar. Deixa eu entrar aqui no meu canal que tem um vídeo específico pra ensinar. Mostrando pra pessoa o que é um afiliado, ó. Deixa eu achar esse vídeo. Aqui, ó. Afiliado. O que é como ganhar dinheiro como afiliado? Então, eu vou copiar o endereço desse link, tá? Gente, ah, eu não tenho canal do YouTube Wesley. Manda ele pra uma página de vendas, tá, gente? Coloca o link. Ok. Fechou. Ok. Eu posso deixar aqui pra pessoa receber isso aqui. Sobre o curso FNO. Então, eu posso deixar aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer, ó. Eu já vou te responder. Mas, quanto isso, veja aqui, ó. E aí, eu posso deixar aqui, ó. Botão de URL. Colocar o link do... O meu link de afiliado, ó. Hotmart, ponto, tal, tal, tal. Então, se a pessoa escolheu o FNO, eu vou falar pra ela que eu já vou responder ela. Mas, eu já vou deixar o meu link de afiliado. Sobre tráfego pago, a mesma coisa. Você vai colocando aqui os passos, tá bom? E aí, você salva, gente. Eu não vou fazer tudo aqui. Senão, esse vídeo vai ficar muito comprido. Mas, deu pra entender? Aí, quando a pessoa for lá no meu Instagram. E ela mandar uma mensagem pra mim. Ela vai receber isso aqui. É muito bacana. É muito legal mesmo, tá? Bom, então é isso, galera. Eu acredito que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa um comentário pra mim em qualquer dúvida. Eu vou deixar pra você aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Como criar um robô de vendas como, tá? Esse vídeo aqui, gente. Ele tá ensinando tudo que eu mostrei aqui. Só que muito mais passo a passo, tá? Então, ó. Tá vendo, ó. Olha que legal. Aqui tá mostrando tudo pra você. É um vídeo da Como mesmo, ó. Como o Brasil, tá bom? Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui. Que aqui tá ensinando passo a passo, passo a passo mesmo. Eu só mostrei aqui por cima pra você. Mas, galera. Esse site é muito bacana. Você pode automatizar tudo isso. Se você tá trabalhando com tráfego pago, por exemplo, e assim, não quer ter aquela coisa, meu Deus, tem que responder todo mundo de um a um, usa Como, cara. Deixa tudo certinho, mensagem tudo automática ali. Vai te facilitar muito a vida. Você que tem empresa grande também vai te ajudar. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê uma olhada no site da Como. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.